Eu acho que não é bem assim, tá? Porque assim, isso é um ditado muito antigo, né? Dinheiro não traz felicidade. Eu acho que dinheiro propicia felicidade também. Até agora há pouco a gente estava começando a gravar, a Helena chegou pra gente e disse, meu avô dizia, dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele, né? Traz problemas, claro. E isso é uma coisa científica, tá? Também pesquisas na Inglaterra revela o seguinte, que é necessário, sim, um base de coisas materiais pra que a pessoa possa ter uma sensação de felicidade real. O que acontece é que as pessoas não estão lidando com o excesso de dinheiro, ou o excesso de coisas materiais. Porque assim, toda vez que você ascende muito e você começa a ter muito acesso a coisas materiais, chega uma hora que vai caindo nessa coisa banal. Nada mais dá prazer. Então você compra, 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 você troca, troca outro parceiro, você pode ter tudo a tempo e a hora e começa a ter o tédio, né? E aí isso não é legal. Porque o que se vê é que quando você vai referindo que felicidade é só coisa material, tá ligado ao que eu compro, ao que eu obtenho, você chega uma hora que vem o oposto. As pessoas vão ficando mais infelizes. Então se viu numa pesquisa que, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, vamos supor, dois milionários. Qual a diferença entre dois milionários? Provavelmente a mansão de um tem 20 quartos, o outro vai ter 30, sei lá. O avião de um tem não sei quantas suítes, o avião de outro, quer dizer, é nada. Não há uma diferença. Então quando você tem muito acesso, chega uma hora que vem o tédio, o tédio traz a ansiedade, a ansiedade traz a depressão e o que aumenta é o uso de drogas, depressão e suicídio. E começa a solidão também, né? Uma solidão acompanhada, né? Porque você quando tá com... você tá no sucesso ou tá com dinheiro, você tá sempre cheio, mas começa sempre aquele mesmo discurso. Eu tenho me sentido muito sozinho. Hoje eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Você tá falando uma coisa que eu lembro muito da cena do filme, aquele Rocket Man, da vida do Elton John. Tem uma cena maravilhosa, quando ele tá subindo, assim, disparadamente, ganhando muito dinheiro, ele compra uma casa belíssima e chama até a família pra visitá-lo e chega lá, ele tá absolutamente sozinho no quarto, as pessoas naquela mansão, na piscina, se divertindo, uma grande festa e ele péssimo. E ele chega uma hora que ele mergulha na piscina e tenta se afogar. Literalmente, né? Pra você ver que existe essa solidão do excesso. O que a gente vê é que, na realidade, o dinheiro, a coisa material, ela precisa estar presente pra você ter o que eu chamo de dignidade humana. O que que é isso? É você ter o dinheiro pra se alimentar qualitativamente, você ter... Pra saúde. Pra saúde, você ter pra cultura, você ter pra sobrevivência, né? Do tipo, uma moradia, o básico. Nesse conjunto básico, realmente você vê que quanto mais você tem de conforto, você tem uma sensação maior de felicidade. Mas, em compensação, se você ultrapassa isso, esse gráfico se inverte totalmente. Por isso que eu torno a dizer, o excesso de opção pro ser humano parece uma coisa que te dá liberdade, mas não te dá, te prende. Porque quando você tem muito excesso pra escolher, você acaba querendo sempre mais e mais e mais e mais opções. Nós não nascemos pra isso. A gente não nasceu pra lidar com o excesso. A gente nasceu pra lidar com a sobrevivência e com os afetos. E na hora que você tem a sobrevivência e começa a sobrar tempo, você não preenche em geral com coisas boas. Por exemplo, as pessoas que vivem cidades no Nordeste, muito pequenas, que não tem muito acesso à rede de saúde, assim, no sentido, e vivem muito, né, 88 anos, 92 anos, em geral, você pergunta pra eles o que é o segredo ali da longevidade? O trabalho. é essa coisa de ser útil. Eu tenho escutado muito assim, ah, pra eu descansar eu preciso ir pra serra, eu preciso ir pra um, adoro ir pra uma área rural, onde eu fico fora, né, e tem tanto dinheiro, tem avião, tem isso, tem aquilo, mas parece que tá começando a buscar no inverso, aquilo que sempre ele teve. Sim, é como se fosse um retorno à base, onde, eu diria que ali no início, onde ele tinha acesso algumas coisas, faltavam outras, mas ele tinha o tesão de buscar, né, parece que a gente perde o tesão essencial de ter o básico, né, não precisa nada, hoje nos Estados Unidos existe uma rede de turismo, de experiência, que eles chamam, e que você paga uma fortuna, pessoas muito ricas, pagam uma fortuna pra ficar dez dias num lugar onde não tem banheiro, onde não tem abrigo, as pessoas têm que acampar, as pessoas têm que fazer suas necessidades no mato, têm que caçar para comer. Então, é quase como se essas pessoas tivessem que reativar... Voltar à guerra do fogo. Não, voltar à idade da pedra, né, e reativar aquele instinto de buscar algo que realmente seja importante, porque não tem nada mais importante pro sério que a sobrevivência. Depois da sobrevivência, você tem que buscar afeto e não coisas materiais. Então, pra você ver, hoje já é um grande negócio, chama de turismo de experiência espiritual, inclusive. É, porque as pessoas começam a buscar esse... Pra preencher um grande vazio, né? Eu acho... E aí vão pra esses retiros, vão pra esses encontros... Mas a paz é dentro, nunca fora. As pessoas estão buscando no lugar errado. Não.